Música Muito bom dia, estamos de volta. Canal Educação, turma de primeira série, aula de Química, professor Erika Ramos para vocês. Olha aí, Gabriel André, tudo bem? Tudo bem, vai lá para a sua aula. Gabriel André agora vai para a faculdade, mas não larga o Canal Educação. Sempre costumo dar o exemplo dele aqui para vocês. Elas Bom Veloso, Ribeiro Galiota, Eliseu Martins. Vamos voltar para a sala, bora voltar, bora, bora circulando, saindo dos corredores, voltando para a sala de aula, viu? Guariba, Jacobino do Piauí, Santo Antônio do Lisboa e Alvorada do Gugué, além de Miguel Leão também, bora circular todo mundo. Professor Mediador, bota esses meninos para dentro da sala. Oi, Santo Antônio do Lisboa, que oi mais chique, incrementado aí. Receba, Fidubil, o famoso Will. Desculpa. Gente, estou brincando. Bom dia para você. Ó, fiquem na sala de aula, sentem-se nas suas carteiras, tá? Nós vamos dar continuidade ao finalizando o conteúdo de propriedades periódicas para que vocês entendam facilmente o conteúdo de ligações químicas. Ó, Zé, Zé, ó. Cheiro! Vamos lá? Então, nós paramos naquela questão 7, eu gostaria de fazer aqui a questão 8. Também vou falar de uma pegada como essa para ligações. Olha só, aqui eu tenho um representado, para você que não sabe, a família 3A ou grupo 3, 13, a família 4A ou grupo 14, a família 5A ou grupo 15, a família 6A ou grupo 16, e a família 7A ou grupo 17, além da 8A ou grupo 18, que são os gases nobres. A partir da análise dos elementos, está correto afirmar que... Deixa eu corrigir isso aqui. A partir da análise das propriedades dos elementos, está correto afirmar que... A afinidade eletrônica... Ó, gente, nada a ver isso aqui, tá? Deixa eu fazer que for um errinho... Pronto. A afinidade eletrônica do Neone é maior que a do Flu. Então, vamos lá. Propriedades que variam de maneira idêntica. Eu tenho aqui raio atômico... Eletropositividade. Que é a tendência do cara de ficar positivo, tá? O raio atômico e a letropositividade, eles variam... Opa... De cima para baixo na tabela periódica e da direita para a esquerda. Tá bom? Então, de cima para baixo... Da direita para a esquerda. Tá aqui. A outra... As outras, né? Variam justamente o contrário, que é a... Eletronegatividade... Afinidade eletrônica... Energia de ionização. Ô meu Deus, olha aí eu fazendo besteira. Pronto. Afinidade eletrônica... E energia de ionização. Todas elas... Variam o oposto do raio. Tá? Da esquerda para a direita e de baixo para cima. A afinidade eletrônica do neônio é maior que a do flúor. Onde está o neônio? Onde está o flúor? Como é que varia a afinidade eletrônica? Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Eles estão no mesmo período. Então, da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Quem é o maior? O flúor ou o neônio? A afinidade eletrônica é maior no flúor ou no neônio? Hello, Alencarcênio! E aí? Primeira coisa. Mas a afinidade eletrônica que cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima, ela é maior no flúor ou no neônio? Um minuto para a resposta dessa questão. E aí? Agradecimentos de tal givenım Jesus. E aí? É legal 1º고, E aí? É legal 1. E aí galera, quem tem maior afinidade eletrônica? Quem é desses aí? O flúor ou o neônio? Afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica. Quem tem maior? Eu vou dar mais um tempinho para vocês. Eu estou esperando a resposta de Elas Bom Veloso, Santo Antônio do Lisboa, Ribeiro Galiota. E a galera que está na escola, que ainda não falou comigo. Mais um minutinho, Flavio. E aí 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 Muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, a afinidade eletrônica, ela cresce, opa, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, certo? Então, gabarito, letra A, beleza? Questão 9, dentre os elementos A, Y, D e E, o de menor energia de ionização, coloque, né? O de menor energia de ionização. Temos o A, o Y, o D e o E, estão no mesmo período. A energia de ionização é como? Energia de ionização, o contrário do raio, da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, da esquerda para a direita, cresce da esquerda para a direita. Então, quem tem maior energia de ionização? O A, o Y, o D ou o E? Deixa eu voltar aqui na 8. Era só o gabarito, elas vão? E aí? Pronto, né? Tá bom. Então, se cresce da esquerda para a direita, quem tem a maior energia de ionização? O átomo A. Bora lá, Lencarcene, de novo. O átomo Y, o átomo D ou o átomo E? O átomo E, né, Lesbão? Muito bem, quem tem a maior energia de ionização nesse caso? O átomo E. Quem está mais à direita, né? Da tabela, eles estão no mesmo período. O elemento que pertence ao terceiro período do grupo 15, quem é? O elemento que pertence ao terceiro período do grupo 15. O elemento que pertence ao terceiro período do grupo 15. Quem é? Bora. Oi, João Vitor, bom dia! Bora, gente, ligeirinho. O elemento que pertence ao terceiro período do grupo 15. Terceiro período do grupo 15. Muito bem, famoso Will! Terceiro período, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Só que botaram aqui, né? Ele está no terceiro período do grupo 15, que é o 18, 17, 16, 15, ó. Elemento D, muito bem, seu famoso Will, foi? Foi, João Vitor. Aí, presente. Então, galera. Elemento D. Muito bem, com a participação de vocês. Bora, lesbão, bora, lesbão! Dorme, não! Letra C. O elemento de maior afinidade eletrônica que pertence ao terceiro período. Bom, no terceiro período eu já sei que é esse aqui, ó. Ó, esse aqui é o primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Então, vou para o terceiro período. Terceiro período é essa galera aqui, ó. Dentre essa galera aí, dentre essa galera aí, quem tem a maior afinidade eletrônica? A afinidade eletrônica cresce assim, ó. Um minutinho, Flavio. Um minutinho, Flavio. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Qual que é, Lesbom? Vocês sumiram de mim O elemento de maior afinidade eletrônica que pertence ao terceiro período, meu povo Ué, muito bem, Will Muito bem, Will Ué Exatamente Ó, todo terceiro período Então a afinidade eletrônica não cresce da esquerda pra direita, de baixo pra cima Quem tá mais? A direita da tabela Então o elemento é de novo Letra D Dentre os elementos M Q R T O de maior raio atômico Um minuto pra vocês agora definirem quem desses aí tem o maior raio atômico Tchau 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 Acha que é o T de maior raio, Will É o M, Lesbão Muito bem, Elasbão. É o M porque o raio, ó, o raio atômico, Will, ele é o contrário das outras propriedades de eletronegatividade, afinidade eletrônica, energia de ionização. Ele cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo, certo? De cima para baixo, da direita para a esquerda, de cima para baixo. Como eles estão no mesmo período, seria quem está mais à esquerda da tabela, no caso é o M. Amei. Muito bem. E na letra E, o metal alcalino de maior eletropositividade. Metal alcalino, metal alcalino. A eletropositividade é a única que varia igual ao raio atômico. Está vendo aqui, Will? De cima para baixo, da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, de cima para baixo. Quem está mais embaixo é mais eletropositivo, tem o maior raio. E aqui ele pergunta, qual o metal alcalino de maior eletropositividade? Maior é quem está mais embaixo, no caso, o elemento X. Certo? Certinho? Todo mundo copiou aí, pessoal? Entendeu, Assene? Que massa! Então, todo mundo já entendeu? Todo mundo entendeu, né? Não? O que foi, Alasbão? Diga para mim, diga para mim. O que foi que houve? Santo Antônio do Lisboa, vocês entenderam? Estão entendendo? Como é que é? Bora, gente, dar um retorno aqui para mim. O que vocês não estão entendendo? Eu disse, não, eu vou passar para frente. Eu vou passar para frente, viu? Vocês não estão me dizendo nada. Ah, tá! Ah, tá! Meu Deus, pois eu entendi que vocês não tinham entendido, ó, doida. Certo? Então, vamos para frente. E na 10, considerando as propriedades periódicas, indique a alternativa correta Para elementos do primeiro período, a primeira energia de ionização é sempre maior que a segunda. Mentira! É sempre menor. Quanto mais elétron eu vou arrancar, maior a energia que eu vou gastar. A energia de ionização, a primeira, é sempre menor que a segunda. Que é sempre menor que a terceira. E assim vai. Quanto mais você vai arrancando elétron, mais energia você vai gastar. Com o aumento do número de camadas, o raio atômico em um mesmo grupo diminui. Mentira! Se está aumentando o número de camadas, vai fazer o quê? Ele vai aumentar o tamanho, vai diminuir. Ô, Zezinho, vai aumentar. É falso. Letra C. Para íons de átomos representativos, o número do grupo coincide com o número de elétrons que o íon possui no último nível. Não! Não caia nessa! Não caia nessa! Íon não é átomo neutro. Íon é uma espécie química que perdeu ou ganhou elétrons. Perdeu ou ganhou. Só representa o número de elétrons da camada de valência de um átomo neutro. Eu posso dizer que o átomo A tem exatamente um elétron na camada de valência dele. Eu posso. Eu posso dizer isso. Eu posso dizer que o elemento T tem oito elétrons na camada de valência. Mas eu não posso dizer isso do íon, gente. Não posso. Está entendendo? Não posso. Então, não! Para íons, não! Se fosse para átomos neutros, sim! Certo? Letra D. Os elementos com caráter metálico, caráter metálico, é classificado como eletropositividade. Gente, o átomo que é metálico, ele tem tendência de ficar positivo, de perder elétron. Então, por isso que diz assim, caráter metálico, né? O quanto ele é um metal. O quanto ele se parece com o metal, né? Então, o caráter metálico acentuado, elementos com caráter metálico acentuado, possuem grande afinidade eletrônica? Não! Se o cara quer perder elétron, Se o cara quer perder elétron, ele vai ter muita afinidade pelo elétron, se eu quero é que tu vaze elétron de mim, eu quero é que tu vaze. Tu está entendendo? Sai! Então, eu não tenho afinidade contigo. Mentira! Então, gabarito, letra E. Agora, vamos efetivamente para as ligações químicas. Nós falamos especificamente sobre as propriedades periódicas. Meu Deus! Oi, Flávio! Estou fazendo besteira. As propriedades periódicas. Flávio, tu não pode ter um segundo de paz, porque em qualquer momento eu posso fazer uma besteira. Tu está entendendo? Ave Maria! Eu falei mesmo, pessoal, foi sobre propriedades periódicas, que é aquilo que, de fato, ele é cobrado para vocês. Tá? E essas propriedades girem em torno principalmente de quem? Do raio atômico, do raio iônico, da eletropositividade ou caráter metálico, da eletronegatividade, da afinidade eletrônica, da energia ou potencial de ionização. Lembre-se do seguinte, os únicos que variam igual, raio atômico e a eletropositividade. O resto tudo é o contrário deles. Tá bom? Raio atômico. De cima para baixo. Direita para a esquerda. Igual a eletropositividade, de cima para baixo, direita para a esquerda. A relação direta, porque quanto maior o raio, mais fácil o elétron sair. Então, a facilidade dele ficar positivo é muito maior. Já a energia de ionização, afinidade eletrônica e a eletronegatividade, todas elas são iguais. Mas, justamente, o contrário do raio atômico. Então, se você aprender o raio atômico e a eletropositividade, o resto é o contrário dele. Tá bom? E as propriedades aperiódicas, pessoal, que a gente não costuma falar, porque não é muito cobrada, é ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade, volume atômico. Nisso aí não é cobrado aqui não. Tá bom? Então, a gente sabe que os átomos se ligam espontaneamente, porque eles buscam estabilidade, eles buscam reduzir essa energia que está muito elevada. Então, eles não são estáveis, eles sozinhos não são estáveis. Eles buscam obter essa estabilidade. Eles buscam. Mas, de fato, como que vai ocorrer isso? O que diz a regra do octeto, primeira série? Que os átomos precisam adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre na sua camada de valência. Foi percebido, depois de muitos estudos, que os gases nobres eram bem estáveis, não gostavam de estar se ligando com ninguém. Olá, Daniel! Seja bem-vindo. E aí, como eles não gostavam de se ligar com os outros, e os elementos, a maioria, 99% dos elementos precisavam dessa ligação para existir, nunca existiam sozinhos. Então, o que é que os gases nobres têm que eu não tenho? Então, é isso. É essa camada de valência com oito elétrons na sua grande maioria. A única diferença é o caso do hélio. Você tem que deixar um asteriscozinho bem grande para falar do caso hélio. O hélio é um elemento químico que possui número atômico 2, número de massa 4. A sua distribuição eletrônica é apenas 1, S2. Mesmo assim, ele é extremamente estável, tal qual todos os outros gases nobres. Por isso, elementos de um mesmo grupo ou de uma mesma família possuem, sim, propriedades químicas semelhantes. Elementos de um mesmo grupo ou de uma mesma família, em sua maioria, possuem propriedades químicas semelhantes. Isso é importante. O caso do hélio é um desses. Demonstra justamente isso. Demonstra justamente isso. Tá? Ele não tem oito elétrons na camada de valência, mas ele é estável. Então, por isso, existem exceções. Mas existem os casos de efeito do pá inerte, elementos que se estabilizam com número ímpar de elétrons. Tem expansão do octeto, elemento fazendo ligação para ficar com 10 elétrons na camada de valência. Então, tem muita coisa, tá, pessoal? Muita coisa mesmo. Mas ela é a regra geral. Érica, deixa eu entender por que os gases nobres. Porque eles são os únicos que, em condições ambientes, vão se apresentar de maneira isolada. Gente, vocês copiaram o outro slide. Eu passei rápido, né? Eu passei rápido. Então, Flavio, meu amigo, dê dois minutinhos para os meninos copiarem, por favor. Então, eu passei rápido. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Só eles existem na forma de átomos isolados Isso chamou a atenção dos cientistas Cara, o que tu tem? O que vocês tem? Para vocês existirem assim, sozinhos Sem precisar de ninguém Todo mundo precisa de alguém Como diz a música do Márcio Greik Que vale doar até canta, Flavio É Márcio Greik, o autor da música Lembra não? Que ela Cansado Vejo a vida passar Meu lugar ao sol Eita, Flavio, não, eu sou péssima de cantar É um fiasco Depois gravo aí Vão tirar a onda da minha cara Vão querer fazer extorsão, entendeu? Complicado Porque todo mundo Precisa de alguém E eu Precisa de você Nunca ouviu essa música? Vocês nunca ouviram essa música? E a gente vale doar até canta essa música Flavio, tu ouviu Vocês, elas vão ouvir essa música Famoso eu Evoluiu Ó Todo mundo precisa de alguém Menos Os gases nobres Eles se acham Eles existem sozinhos Eles podem Não é o bigodão? Esse É o Lewis Que desenvolveu uma fórmula Chamada fórmula de Lewis Pra gente poder representar os átomos Por exemplo O cara que é da família 1 Lítio Representa o átomo O elétron do lítio Só a câmara de valência Vou botar o magnésio Que é da família 2 Vou representar Só a camada de valência Do magnésio Que são 2 elétrons O alumínio Que é da família 3 São 3 elétrons Na camada de valência O carbono Que é da família 4 São 4 elétrons Na camada De valência É mais ou menos assim Ele representa o elétron Como se fosse essa bolinha Família 5 5 elétrons Na camada de valência 1, 2, 3 4 5 Família 6 6 elétrons Na camada de valência E a família 7 E a família 7 Tem 7 elétrons Na camada De valência Todos eles que estão aqui Querem Querem Sonham Almejam Ser igual Um gás nobre Como o neônio Possuir 8 elétrons Na sua Camada De valência 8 elétrons Na sua Camada de valência Tá Tá aí É assim que se representa Tá bom É assim que se representa Essa fórmula de Lewis Então fica claro E evidente Que o número da família Indica a quantidade De elétrons Do átomo neutro Na sua Camada de Valência Tá bom Entendam o seguinte Quem é da família 1, 2 e 3 Tem tendência De perder Esses elétrons Que tem aí Quem tá na família 5, 6 e 7 Tem tendência De ganhar Certo Beleza Vocês copiaram Isso aqui Gente cadê vocês Gente Que abandono De incapaz Foi esse Hein Tô gostando Não Vocês tão me abandonando Ah Vocês tão aí Tão copiando Já copiaram Querem um tempo Pra copiar A fórmula de Lewis Isso é importante Bora lesbão O que é isso Ah já copiaram Já fizeram aí As estruturas Dos átomos Com a sua Camada de Valência Ótimo Então vamos seguir Os símbolos de Lewis Acabei de representar Pra vocês É uma forma De representar Os elétrons Envolvidos Nas ligações Químicas Não é E esses elétrons São representados Por pontos Pontinhos Geralmente Se tem dois Eu deixo eles Um pouco separados Eu boto em pares É assim É muito relativo Então se eu vejo Que o cara Só tem um elétron Aqui Então eu sei Que ele é da família 1A Esse cara tem 4 Eu já sei Que ele é da família 4A E aqui ele tem 5 Então eu já sei Que ele é da família 5A Vocês tão entendendo A vibes aí O babado Então dependendo Do átomo Aqui é uma molécula Do HCN Ácido cionídrico Presente na mandioca E é por isso Que a mandioca Tem que ficar De molho Vai fazer A farinhada Lá né Tem algum Na cidade de vocês Já tão fazendo Farinhada Esses dias Tem que ficar De molho A mandioca Porque ela tem Ácido cionídrico E é um veneno Tóxico Ao extremo Igual aquelas amizades Que vocês arrumam Tóxicas Né Ele é tóxico É venenoso Mas é muito volátil Ou seja Evapora com facilidade Deixa de molho Na água Um dia No sol Que ele Vai embora Aí como é que eu monto Essa estrutura Do HCN O hidrogênio O carbono O nitrogênio Eles tem elétrons O hidrogênio Só tem um O carbono Tem quatro O nitrogênio Tem cinco Então você tem que pensar No seguinte O carbono Tem que fazer Quatro ligações Então ele vai fazer Uma aqui Porque o hidrogênio Só tem que fazer Uma E essas Outras três Ligações O carbono Vai fazer Com o nitrogênio Então por isso Eu vou botar Os três Elétrons dele Aqui Um Dois Três Quatro Cinco Pronto Outra Ligação Outra Ligação Outra Ligação Tá aí Como é que é O ácido cianítico Bom dia Tia Dênia A dona Dos sanduíches Naturais Mais gostosos Né Gente Essa mulher É um perigo Os caseirinhos Da Dênia Que fazem sucesso Eu comi já Um sanduíche Natural Levei um pedaço De bolo De milho Foi briga No laboratório Confusão Pro povo A dividir Viu Tia Dênia Foi confusão Só levei Um pedaço Confusão Ó Tipos De ligações Químicas Características Tipos Ligação Iônica Ligação Covalente Ligação Metálica Essas três Ligações Os três tipos Principais De ligação O que eu gostaria Que vocês Memorizassem É o seguinte Como identificar Essa galera Você tem uma fórmula Que ela geralmente É feita de duas partes Ou dois átomos Ou mais Basta você olhar Pelo menos Para dois Olha só Se você tem Ametal 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 Por que que eu precisei falar de tabela periódica Para quando eu chegar aqui e falar em ametal Tu não dizer Professora O que é isso aí Que é isso aí mesmo assim Não sei não Vai olhar na tabela Criatura sem cintura Eu tanto que eu já mastiguei esse assunto aqui Resumindo é mais ou menos isso aqui Nas fórmulas Você olha E vê o seguinte Quando você tem um metal com um ametal Saiba que o metal está doando elétrons para o ametal E isso aqui é uma ligação Iônica Saiba disso É uma ligação Iônica As famílias envolvidas são Família Um Dois Três E aqui nos ametais As famílias Cinco Seis Sete Você precisa entender que o metal perde E o ametal ganha O metal perde E o ametal ganha Certo? O metal perde Anota isso O metal perde E o ametal ganha O único ametal Que nem perde E nem ganha São os ametais Presentes Ou São os ametais presentes na família 4A Tá bom? Então aqui eu tenho Ligação Iônica Quando eu ver ametal com ametal Eu tenho ligação covalente Pessoal, isso aqui é o básico, tá? Opa O O Maria Érica Esse aqui é o básico que você precisa saber Você precisa saber identificar a família dos caras Para dizer se é uma ligação Iônica ou se é uma ligação covalente Certo? Esse é o básico O basicão mesmo E se for só metal Um, dois ou vários Você tem a ligação Metálica Vou botar exemplos aqui Vou botar exemplos e vou dar um tempo para vocês responderem Exemplos Vocês vão identificar Ligação Iônica Ligação covalente Ligação metálica Ligação Ligação Pronto, tá aí. Três minutinhos, Flavio, para a galera identificar o tipo de ligação existente nesses compostos, se é iônico, covalente ou metálico. Vamos lá. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Metal com ametal, que tipo de composto? Metal com ametal, composto iônico Letra E, o lítio é o que? É um metal? Metal com ametal, só tem ele aqui, Eric, e agora? E agora só o Bob Nelson, é metálico, não tem o que conversar, composto e ligação metálica, tá bom? Letra E? Letra E é muito bem, elas vãozinho! pH 3, você vê aqui no P, que é um ametal, o H também é um ametal, porque vocês sabem que apesar dele estar na família 1, ele é um sem família, né? Ele está lá porque está, mas ele é sem família. Essa ligação aqui ocorre de maneira covalente. Covalente. Certo? H2O2, que é água oxigenada. Hidrogênio é um ametal. Oxigênio também é um ametal. Que tipo de composto sai aqui? Um composto covalente. Letra H. NaOH. NaOH. Na é um metal. O oxigênio é ametal. E o hidrogênio também é ametal. E agora, Érica? Agora lascou tudo. Lascou porque tem metal, ametal e ametal. Pensa no seguinte. Toda vez que tu pode ter 99 ligações covalentes. Se tu tiver uma ligação iônica, morreu Maria Preá. O composto é iônico. Tá? É o caso dos sabões e detergentes. Tem uma cadeia imensa carbônica e tem só a pontinha que é do sal orgânico. Mesmo assim, é considerado um composto iônico. Ele que prevalece. Ele é mais forte. Tá? Essa base aí é chamada hidróxido de sódio ou soda cálchica. E o NaCl, esse aqui tá no papo. Na metal, Cl, ametal. Então, também aqui vai ser um composto iônico. Então, a primeira habilidade que eu quero que vocês desenvolvam é essa. A habilidade inicial para a compreensão desse assunto é justamente você reconhecer. Você olhar para um composto e dizer, aqui é iônico, aqui é covalente, aqui é metálico. E da onde vem essa capacidade, pessoal? Essa capacidade. Copinha aí, para a gente finalizar a aula. Da onde vem essa capacidade de identificação? Do seu conhecimento de tabela periódica. É por isso que na aula passada, e nesta aula, eu coloquei a tabela de maneira geral, mostrando quem são os metais, quem são os ametais, quem são os gases nobres. Então, o famoso I, o Alencar Sênio, o João Vitor, o Daniel, meu alésbãozinho, Santo Antônio do Lisboa, Ribeiro Galiota, a galera que tá com a gente. Vocês precisam olhar para a tabela periódica e reconhecer, reconhecer onde estão os metais, que é a maior parte dela, onde estão os ametais e onde estão os gases nobres. Isso aí é básico. Básico. Lembrem-se, o hidrogênio tá lá no grupo 1, mas ele não pertence àquela família. Toda tabela que você for olhar na internet, seja lá onde for, no seu livro, essa tabela vai ser com o hidrogênio de cor, pintado numa cor diferente dos elementos presentes no grupo 1, que é dos metais alcalentes, porque ele não participa de família nenhuma. Beleza? Pessoal, olha só, então a gente vai encerrar a aula de hoje, mas eu queria conversar um pouquinho rapidinho com vocês, tá? Acho que vocês já copiaram, já deu, Flavio, eles já copiaram, já deu tempo. O que eu queria dizer para vocês, que a participação hoje foi top, o feedback de vocês também, quando vocês disseram, ó professora, questões desse tipo aí são melhores, a gente entende mais, ótimo, perfeito. E assim vai guiando o nosso trabalho, a gente vai vendo como faz melhor, certo? Bom dia, Jack Souza, tá aqui, né? O pupilo esperando o mestre. Já, já ele vem, tá? Eu tô saindo agora, agradeço por vocês terem participado tanto. Perdoem aí os gritos de vez em quando, é porque eu gosto da atenção de vocês. Grande beijo no coração, tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!